E aí, meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, vim aqui falar um pouquinho sobre oportunidade. Oportunidade pra você que não tem como comprar um curso, você quer se profissionalizar, quer ter um curso profissionalizante e ainda não conseguiu, tá? Leia, tem um babado aí pra você, mas antes, curte, comenta esse vídeo, compartilha com outras pessoas que você sabe que precisa, né? Às vezes não tem condições, os cursos são online, gente, profissionalizante, curso na área da beleza pra você. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos novos por aqui e bora assistir! Às vezes eu vou voltar a olhar pra cá, pro computador, pra ler e explicar pra vocês direitinho. Quem pode fazer o curso? Pessoas a partir de 16 anos completos até o fim de 2023, com ensino fundamental completo e tem que ter CPF ativo, né? Para as formações, é preciso que as pessoas tenham acesso à internet, até porque o curso, ele é totalmente online, né? E o processo de inscrição tem algumas etapas, que na hora que você clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui na postagem, você vai ver, né? E o que mais aqui? O início do programa foi dia 10 de abril e o período de inscrição vai de 10 de abril a 25 de junho, gente. Mas assim, façam o mais rápido possível a sua inscrição, porque ele tem prazo de fim. A plataforma, os cursos lá, vai ficar disponível somente até dia 30 de julho. Então, quanto mais rápido você fizer a sua inscrição, mais rápido você acessa o curso e consegue fazer, porque são muitas aulas. E aí, gente, você precisa ficar atento, porque se você não conseguir finalizar o curso até 30 de julho, você não vai mais ter acesso a certificado, mais nada. Então, tem prazo. Por isso, é importante que você compartilhe com as pessoas e fique ali, né? Ou seja feio, seja olhou, porque tem prazo pra poder encerrar. E detalhe, a gente tem campanha de incentivo lá também. Ao longo do ciclo, eles têm campanhas de incentivo de aproximadamente 280 reais em produtos da Eudora para as ganhadoras. A comissão organizadora do processo pode afetuar qualquer notificação a qualquer momento. Mas, Leia, essas campanhas, elas estarão atreladas à finalização do curso profissionalizante, maquiagem, unhas, vendas e alongamento de unhas. Se você terminar, né? Você fizer... Ele sempre tem campanhas. Se você terminar dentro daquelas pessoas, vamos dizer, ah, agora nós temos 50... Só uma situação hipotética. 50 cupons. Você tem que estar dentro das 50 e ter terminado ali, tá? Pra poder você ganhar. É, caso eu tenha dúvidas, você tem suporte no WhatsApp, através do Instagram deles, tá? Tudo direitinho, gente. Mas é muito legal. Eu já fiz os cursos. Inclusive, fiz o de maquiagem de novo, sabe? Eu amo cursos assim, né? E até porque me dá mais embasamento pro meu trabalho com a área da beleza. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar na descrição o link pra descrição pra você. O link que vai te dar todo o suporte pra que você possa fazer a sua e não perder. Se não servir pra você, compartilha com aquela pessoa, tá bom? Então, empoderar, levar luz pra outras pessoas, né? A oportunidade vai ser muito bom, gente. É muito legal. Então, essa oportunidade é muito boa. O certificado de peso com profissionais da VUT e do Boticário, gente. Tá babado demais, não tá? Então, gostou do vídeo? Gostou da dica? Super beijo e até o próximo! Gostou da dica?